O pé tocava no chão. O Bozu, dois trofos. O Bozu, ele fazia isso. O pau do desligo, só nos quatro atentos. Você coloca isso aqui com a criança, ela vai ficar tratando, ela vai ficar tratando o músculo dela. Isso é a noção da equipe. Vai para frente. Isso é o equilíbrio no rodo. Aí se associa, vai estar na sequência ali. E se eu deixar para vocês depois, vocês podem acompanhar. Fazer isso com agachamento. Algo que a gente chama de apoio unicodal. O pé só. Pô, macarrão não serve para nada. Fazer isso com agachamento. É um trabalho muscular. Ah, não tem o risco de torcer o tronzeiro? Não tem, tem. A gente pode fazer para trás. Mas a gente está aqui, consciente. Com o pezinho. O outro vai tirando. Vamos para. Então, são soluções simples que dá para encaixar. Aí, para que que isso serve? Um trabalho de equilíbrio. Um conjunto de chutes. Um conjunto de chutes. Mais causa de lesão. Um conjunto de chutes. Mais causa de lesão. Mais causa de lesão. Principalmente nos mais velhos. que começam até que tem dois. Se chama dubal. Por que? Exige uma explosão. Você está acostumado. O banal, o toro. Você tem. Pode até estar saltando. Mas é porque tem a outra base de ator. O dubal. Você entra. As vezes as lesões são aonde? As vezes as lesões são aonde? A gente pode estar estreita e tal. Se a gente puder ir arrumar esse movimento. Por que? Vamos colocar o movimento. Você faz aquele tipo. E você quer colocar o movimento que você fez. Aí a ordem vai ser lesionado. Então, esses exercícios eles fazem o que? Preparam esse tipo de cuidado. Ah, eu não vou ter essa lesão? Vai. A ponta ele vai. Então, agachamento no cordal. Você pode ser de prancha frontal e prancha lateral. Prancha são exercícios de abdominal. Vamos fazer um chute para aqui e abdominal. Vamos lá. Vamos lá. Arrumou os músculos. Mas o abidor é principal. Para manter essa postura aqui. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá fazendo esse trabalho. Dentro da própria existição. Aqui. Apenas.